No estado do Rio Grande Norte, a Prefeitura Municipal de São Tomé anuncia a abertura de um novo concurso público. As inscrições podem ser realizadas através do site da FUNSER. De 20 de dezembro de 2022 até 10 de janeiro de 2023, o presente concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso. Acesse nosso site www.mesmerism.info